E aí pessoal bom dia né como eu tinha falado anteriormente vou estar aqui mostrando meu sistema vou só aqui ligar a ventilação para gente poder ter mais um pouco de áudio bom são 8 e 20 da manhã eu tô aqui a com 280 watts de consumo tensão 222 volts e 1.4 ampé certo tô rodando pessoal ó e essa rede de bateria aqui essa rede de bateria no brick só para referência mais nada só para referência meu banco de bateria zero bateria certo zero bateria esse capacitor aqui ainda vai ser montado não tem nada montado aqui ainda tá quando eu montar esse banco aqui vai me garantir mais e mais certo mais e mais porque que eu falo para montar os bancos de capacitores individuais não fazer montar tudo junto porque assim se eu tenho cinco bancos de capacitor se um capacitor desse aqui ele abri ele vai parar todo banco certo todo banco então na verdade só vai parar esse banco aqui ó o resto dos bancos fica funcionando então o meu sistema ele não para de funcionar certo continua funcionando eu desligo eu desligo a proteção tiro esse banco fora e vejo qual foi o capacitor que deu problema certo e faça o reparo beleza então aqui pessoal tô puxando 300 agora agora 290 por aí tá deixa eu visualizar aqui eu vou focar bem a câmera aqui 290 watts 280 certo vamos ver aqui como é que tá a geração a geração aqui ó o ventilador do inversor ficou rodando com eu tô rodando com 32 dois bancos de capacita 163205 tá coloquei os terminal essa placa aqui ó já tem mais ou menos aqui 20 dias funcionando muito bem não tem aquecimento tá e aqui ó tô puxando pessoal 716 watts nos painel certo nos painel beleza então aqui tá funcionando muito bem e tô rodando com dois banco de cabo de capacita 2 bancos de capacita dois bancos de capacita dois bancos de capacita drei camp Boston aqui não tem tem negócio de mito não tá 12 banco de capacita tijdotha minha atenção 26 quanto dos Week 2 é o primeiro está quanto para o hotel não aqui nesse computador eu tenho quatro painel de 330 atrás hemos funcionando aí das 8 da manhã tá até aí 17 horas causa steiner Bateria zero. Só recapitulando. Duas baterias que tem aqui no sistema. É só para informação lá do POM-R. Certo? Só de referência. Mais nada. Se eu desconectar aqui. Essas baterias vai funcionar do mesmo jeito. Vou desconectar aqui. Só para você ter uma ideia. Desconectei a bateria. Desconectei. Está funcionando? Aí. Atenção. 28. Sem bateria agora. Sem bateria. Tirei a referência fora. Sem bateria. Vamos ver na frente do painel. 280 watts. No solar. Certo? No solar. É isso aí pessoal. Então. Essa bateria aqui. Só serve mesmo para referência. Ela está fora. Estou rodando com os capacitors. Você pode obcevar. Só serve para referência. Eu vou colocar aqui. Só para referência mesmo. Entendeu? Só para referência. Então. É isso aí. Só para referência. Mais nada. Tá? Então forte abraço aí. Se você não se inscreveu no canal. Se inscreve aí só na ativa. Deixa teu like, teu joinha. E aquele forte abraço. Tá? Vou estar fazendo um vídeo preciso. Quando eu finalizar aqui meu banco todinho. E vou estar explicando passo a passo. A importância de cada banco. No sistema. Barramento. Tem que ter um barramento. Vai ter que ter um disjuntor geral. Não é pegar os capacitores. Simplesmente ligar. Sem capacitor. Tudo em sério. Não é isso. Tem que fazer os bancos. Dos capacitores. E saber a importância de cada banco. Certo? Beleza? Então. Se inscreve aí no canal. Deixa teu like, teu joinha. E aquele forte abraço. Até o próximo tutorial.